Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um músculo com batata, que fica uma delícia. Vocês sabem que o músculo é uma carne muito saborosa, gente. Então aqui eu tenho 2,2 kg de músculo, eu não cortei muito pequeno, eu deixei um pouquinho maior e eu tenho 1 kg de batata, da batata bem miudinha. 5 tomates que eu tirei a pele, porque senão fica aquele espiapo no meio de pele, no molho, gente. 1 cebola que eu cortei assim bem grande, 4 colheres de sopa de azeite e 1 folha de louro. 5 dentes de alho, aqui eu tenho 9 pimentas com areia e elas estão bem pequenininhas, gente, mas pimenta é a gosto. 1 colher de café de pimenta do reino, aqui eu vou usar mais ou menos 1 colher de sopa rasa de sal, sal também é a gosto e aqui eu tenho meio massa de cheiro verde. Aqui na panela de pressão vou colocar o azeite, a gente vai refogar a carne. O alho, vou esperar o alho dar uma douradinha. Olha lá, o alho já dourou, a gente vai colocar a carne e refogar bem. A carne está refogando, ó, amassei a pimenta ardida, vou colocar a folha de louro e a pimenta do reino. Gente, a carne juntou uma água, já secou, já refogou. Agora eu vou colocar o tomate, sal e vou dar uma misturada. Porque o tomate já deu uma refogada, vou colocar água quente até quase cobrir e vou fechar na pressão. Ficou 25 minutos na pressão, está sem sal, eu experimentei o sal. Agora eu vou colocar as batatas e a gente vai fechar na pressão de novo. Vou colocar as batatas, dar uma misturada. Agora eu vou deixar na pressão, gente, no fogo baixo, ó. Colocar um pouco de salsinha. Tem muita água ainda, ó. A gente vai fechar na pressão. Gente, ó, a batata ficou 15 minutos na carne, na pressão. Agora eu vou tirar as batatas, porque eu vou mudar de panela para ficar bonita, ó. Se eu jogar a carne por cima das batatas, minhas batatas vão quebrar tudo, porque está bem cozida e bem saborosa, gente. Ó, vou trocar a carne de panela. Ela tem calda ainda, porque eu vou ajeitar ela aqui em outra panela. Olha que lindo ficou, gente. Mudei a carne de panela, agora eu vou colocar a cebola. Vou esperar dar uma fervurinha e vou colocar as batatas aqui, gente. Já ferveu, agora eu vou colocar as batatas cozidas aqui de novo. Olha que lindo ficou esse prato, gente. Gente, olha que maravilha. Agora eu vou finalizar a salsinha e vou desligar o fogo. Olha que delícia, um cheiro maravilhoso, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, gente. Arroz soltinho, feijão desmanchando. Olha que delícia. Músculo com batata, olha que linda ficou minha carne, gente. Olha que delícia, ó, caindo na beirada do prato. Aqui eu tenho cebola empanada com creme de queijo. Olha que linda ficou minha cebola, gente. Aqui é giló com bacon. Eu adoro giló, gente. Então, vou colocar mais um pouquinho. E de sobremesa, eu tenho um trífo de lemon curd. E aí E aí